Pessoal estamos aqui para falar do Chaves Boa Vista Coitinha Zé que foi um bom jogo Jogámos bem Foi um jogo de parada e resposta Muito reunido O Chaves podia ter ganho Uma nova bola oposta Teve várias oportunidades de golo Assim como o Boa Vista teve E podíamos ter ganho Rochinha em grande destaque O nosso playmaker ali no ataque Jogou muito bem Uma boa solução para o ataque Visto que temos bastantes baixas Com o Boulos lesionado Ruiz lesionado E Renato também O Renato também está lesionado Que é uma grande baixa para o Boa Vista Assim como o Yusufa Que jogou bem contra o Porto Mas depois lesionou-se no jogo contra a Tandela No interesse jogámos bem E agora Para a semana Ou melhor esta semana Sábado vamos jogar contra o Sporting Vai ser Pantera contra Leão Quem será que ganha? O Sporting joga bem Está usado pelo título É verdade São duas equipas com duas realidades diferentes Mas no Bessa tudo pode acontecer É a nossa Fortaleza E podemos ganhar ao Sporting Eu acredito Se jogámos bem Como estamos jogando até aqui Acho que temos boas oportunidades de ganhar Já o podíamos ter feito contra o Porto Mas Aconteceu aquilo que aconteceu Perdemos 3 anos Pronto Jogámos bem Até um certo ponto Mas depois Deixámos nos perder Mas acho que contra o Sporting Nós vamos Conseguir ganhar O Jesus Põe as suas equipas A jogar em posse de bola E contra-ataque rápido Mas Nós podemos Contrariar isso Com uma boa solidificação defensiva Boa estrutura E aí que podemos Contrariar As As armas de ataque Do Sporting Bas Dost E Gelson Martins São as grandes ameaças Para a baliza defendida por Wagner Temos para bem o jogo Mas eu estou confiante Que podemos ganhar ao Leão Dois felinos Leão e Pantera Vamos lá ver quem ganha E pronto pessoal Eu acho que é tudo E que podemos ganhar ao Sporting Vamos lá ver A equipa está cansada Nota-se Devido à falta À falta daqueles jogadores mais importantes Que estão lesionados Temos dois laterais lesionados Dois laterais direitos O Edu E o Thiago Mesquita Temos avançados lesionados Jesus Fabulos E Ruiz E Renato Santos O Mateus Que estava em baixa forma Não jogou O que podia ter jogado O Kuka Também teve a baixa de expectativas O Fábio Espinho Teve mais ou menos Não teve tão bem como O costume O Idris Mais uma vez Mais uma vez Bem defensivamente Mas No que toca a construção do jogo O Idris Deixa muito a desejar O Carraça O Carraça Mais uma vez É um jogo bem conseguido Na defesa A defesa lateral Assim como a outra loja Sempre constante Os nossos centrais também estiveram bem E o nosso guarda-redes O guardião do Boa Vista Teve impecável Mais uma vez E pronto Espero que vamos Para cima do Sporting Com tudo Com tudo Podemos ganhar Não há hipótese Temos de ganhar o Sporting Temos que garantir o mais rápido possível a manutenção Para podermos ir para outros objectivos E é isto Vamos Pantera Carrega-o isto Não se esqueçam de subscrever o canal Se não és inscrito E não se esqueçam de deixar o like Para mais vídeos como este Se és boobesteiro ou não Subscreve Mas se és boobesteiro e gostas do conteúdo do canal Deixa sempre o like É esmagar este botãozinho do like Mais nada Se queres ver o Boa Vista ganhar contra o Sporting Já sabes Tens de apoiar este clube magnífico Que é o Boa Vista Vamos voltar ao nosso lugar por direito Vamos Siga Boa Vista Tchauzão